Senhoras e senhores, há 20 anos ocupei esta tribuna pela primeira vez e disse naquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e formas superiores de convivência. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela mata as nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições, você terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá o emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Senhoras e senhores, se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superasse o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento... Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogos respeitosos com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética, ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz destes fenômenos ou atua para agravá-los? A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, agenda 2030, pode se transformar ao seu maior fracasso. Nós estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da agenda 2030. Muito obrigado.